Boa! Que excelente oportunidade você vai ter agora de comprar o seu apartamento próprio de três dormitórios aqui na Vila dos Remédios. Sabe por que eu falo boa, excelente, ótima oportunidade? Porque é 100% financiado pela Caixa Econômica Federal, até 100%. O sucesso de vendas aqui é tão grande, gente, que em 15 dias, quantos vocês venderam, Renato? Mais de duas torres. Em 15 dias? Em 15 dias. É recorde, então. Olha, é o seguinte, fica aqui na Vila dos Remédios. Perto aqui do lado tem essa mata imensa que é do Parque dos Remédios, também são 110 mil metros quadrados de área reservada, né? Exatamente. Exato. Lugar alto, arejado, a vista é excelente também. O acesso pode ser pelas marginais ou pela Castelo. Tem colégios aqui perto, extra? Colégio, supermercado, toda a infraestrutura necessária para você vir morar aqui com a gente. Quem está construindo? É a IME Construção e Serviço. E, ó, a entrega, eles estão prevendo assim, para daqui a 12 meses a primeira torre e daí por diante. As outras torres até 18 meses. Exato. Né? Apartamento de três dormitórios, tem varanda, uma vaga, tem um decorado lindo aqui. Ele tem de 65 a 69 metros quadrados. Você tem que vir e conhecer mesmo, se apaixonar pelo lugar, que é um lugar alto, arejado e o que é melhor de tudo, até 100%, financiado pela Caixa Econômica Federal. Além de financiado, a Caixa garante também para você seguro de vida, seguro de entrega do apartamento, né? A garantia de entrega do apartamento. E ainda tem lazer, ó. Vai ter churrasqueiras, quadra poliesportiva, playground, espaço para salão de festas e para salão de jogos e vestiário para diarista lá embaixo. Isso. Quanto vai sair à vista? Fala que o pessoal já está ansioso em casa. Olha, a partir de R$ 54 mil, mais barato é difícil, hein? A partir de R$ 54 mil? Por isso que vendeu duas torres já em 15 dias? É o sucesso. Agora, se for financiado também, olha, com mensais a partir de R$ 445. R$ 55 mil, sabe o que você faz? Não pense duas vezes. Venha conhecer o lugar na rua Carlos Alberto Vanzolini, número 445, aqui na Vila do Semete. Tem um apartamento decorado para você conhecer. Vendas com quem? Valdir Luciano Imóveis. Telefone. 3621-5566. Nem pense em deixar passar essa chance, hein?